A casa está localizada na região de Contagem. É uma casa que desde quando foi construída eles não mexeram em nada e tinha algumas questões que incomodavam eles. Para começar, a varanda de entrada da casa, nós aplicamos um piso cimentício. Ele é o Copan Cimento 92x92 da Vila Gris. O casal gosta muito de plantas. Então, toda a composição da casa tem essa distribuição de verde. Fica super bacana. Eles são um casal jovem, são modernos, casal de filhos, tem cachorro. Eles gostam de receber pessoas, gostam de ter esse convívio. Eles queriam trazer essa amplitude para o espaço. Eles queriam clarear o piso, que era um piso mais bege. Tinha muito essa insatisfação. Ser um piso mais antigo mesmo. E aí a gente trouxe um 1,20 por 1,20. Olha a mudança, né? Esse porcelanato é o Nobre Quartzo. Ele é da Seuza. Ele é um acetinado. Fica fácil para manutenção. Fácil para quem tem pet. Porque a textura é uma textura mais confortável. A gente fez um painel do porcelanato. A proposta foi trazer uma valorização para o ambiente. E de forma que ficasse leve, sofisticado. Como é um grande formato, isso é super possível, é bacana, é uma tendência. A cozinha é uma cozinha em U. A cozinha em U, ela traz uma circulação bacana, fica confortável. Então eles queriam um espaço de convivência melhor. Eles gostam de cozinhar e queriam tudo mais clean. Então a gente trouxe um piso cimentício. O mesmo piso a gente trouxe nas paredes e fez uma parede de destaque. Na bancada é um celestone bem clarinho. Então trouxe bastante leveza, modernidade. Lar, para mim, é um espaço que você chega e tem o conforto. Hoje o nosso dia é muito corrido. Então você poder se chegar na sua casa e poder se sentir confortável. Essa possibilidade de curtir cada pedacinho daquilo que você tem dentro da sua casa, eu acho que é muito importante. Grã-Vila Acabamentos, sua casa do seu jeito.